1 Eu não consigo parar de pensar em você Só de ouvir o seu nome da vontade de fuder DJ eu tô gomada na sua piroca E desse jeito louco que me bota Me bota, me bota, toca 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 A danada representa, ô lovinha cê vergonha, pra transar fica melhor lá pode Me bota, me bota, soca, 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 me bota Eu tô gamada na sua piroca e desse jeito louco que me bota Me bota, me bota, soca, me bota, me bota, soca, me bota, me bota, soca, tudo na nos mucha Me bota, me bota, soca, me bota, me bota, soca, tudo na minha chota A danada representa, ô novinha cê vergonha, pra transar fica melhor lá pode Pode, 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 pode Ligado, vai! Me bota, me bota, soca, me bota, me bota, soca, tudo na minha chota